E aí eu quero gerar essa reflexão. Eu quero semear em você, em seu coração, em sua mente, em sua consciência, essa semente no terreno fértil da sua consciência, para fazê-la germinar. Porque é bom para mim. Aí eu estou tendo um egoísmo esperto, um egoísmo evoluído aqui. Quanto mais pessoas eu puder despertar a consciência, o afeto, a simpatia, a empatia, a humildade, a inteligência evolutiva, é melhor para mim. Isso reverte um bônus kármico para mim e karma positivo para mim. Então, nós precisamos de sermos mais... Porque nós somos uns espertinhos, uns espertalhões no dia a dia, na vida, na sociedade, no comércio, na coisa de levar vantagem. E às vezes nós temos até determinados graus de corrupções e autocorrupções que todos nós temos. Então, à medida que eu trago essa expertise para a área consciencial, quer dizer, na hora que eu descubro a lei dos semelhantes, eu falo, agora eu quero ser esperto utilizando a lei dos semelhantes ao meu favor. Então, eu vou ajudar as pessoas. Então, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu estou começando a ajudar as pessoas por interesse próprio, por egoísmo. Egoísmo. Ótimo. O primeiro passo é por aí. Ah, eu quero adquirir karma positivo. Sim, eu quero. Vou fazer o bem. Depois isso vai se transformando. À medida que a sua consciência fosse expandindo, fosse ampliando, aí o seu nível de percepção da lei dos semelhantes, das leis conscienciais, desses aquiciomas que eu falei, na hora que você começar, não a tê-los apenas a nível racional, intelectual, cognitivo, você senti-los, você percebê-los, aí vai voltar. As suas ações vão sair do egoísmo caridoso para a benfeitoria consciencial, para aquela boa ação mais desinteressada. Então, estamos todos a meio caminho entre o egoísmo caridoso até uma boa ação espontânea, natural, que faz parte do nosso ser. Pode estar mais perto, pode estar mais longe. Aquele que se considera muito caridoso, olha, eu sou muito bom, eu faço muita caridade, ele está com o ego caridoso. Ela ainda não é caridosa. Então, é preciso essas reflexões. Então, é importante você desenvolver, você mesmo, sem depender de terceiros, o seu contato com o plano extrafísico, com o mundo espiritual, sem depender de médios, projetores e de terceiros. Então, você tem que começar a trabalhar a sua meditação, as suas reflexões conscienciais, as suas bioenergias, seu parapsiquismo, o seu intelecto, tem que estudar. Mas, às vezes, a gente vê as pessoas só estudando, só o ponto de vista intelectual. Já é um grande passo, é importante e devem mesmo, mas a pessoa deve transcender isso aí, para a meditação. E deve ir para além disso também. O que é? A reflexão. O que nós estamos fazendo aqui agora, nesse vídeo? Uma reflexão. Nós estamos ponderando, nós estamos argumentando, nós estamos refletindo, pensando, pró, contra, é isso, aquilo, certo, errado, absoluto, relativo, porque não é mesmo fácil a coisa e é complicado. E eu realmente falo muito, eu explico muito. Às vezes, eu sou redundante e é importante sermos redundantes por causa do processo didático. O nosso processo de aprendizado é todo baseado em repetição e assimilação. Essa assimilação, ela leva um tempo, um delta T, para cada pessoa, em cada contexto diferente da sua vida, em cada questão do seu aprendizado intelectual, para depois ir para o consciencial. Então, meus amigos, não confiem cegamente na internet, em espiritualistas, em médiuns e projetores. Questione tudo, refute tudo, sem fanatismo, você não pode ir muito pela simpatia com quem você gosta, nem pela antipatia para quem você detesta e não gosta. Às vezes, até com motivo justo, mas saiba discernir o conhecimento dos seus antipáticos, dos seus antagônicos, mas saiba discernir o conhecimento dos seus simpáticos, dos seus queridinhos também. E todos os dois lados têm suas coisas boas. Então, fazer uma síntese sadia, positiva, inteligente, disso tudo é muito importante. E lembre-se, foque em estudar, em compreender as leis conscienciais, as leis evolutivas. Esses axiomas espiritualistas é que vão dar a base paradigmática para nós, espiritualistas, podermos conversar entre nós mesmos e também debatermos com os céticos e com a ciência acadêmica, a ciência convencional. Então, por hoje ficamos por aqui. Eu espero que nosso vídeo tenha sido útil, prático e didático. Eu sou o professor Dalton, do Instituto de Sensibilização Consciencial, do site consciencial.org. Eu sou o professor Dalton, do Instituto de Sensibilização Consciencial, do Instituto de Sensibilização Consciencial, Obrigado.